caminhoneta azul ou caminhoneta de seu mirou como é ficou conhecida aqui no sítio frade esse carro é de 1974 original construído nesse período de 1984 e aí esse carro essa caminhoneta serviu muito aqui ao sítio frade todos principalmente quando estavam aí quando adoecia alguma pessoa adoecia principalmente à noite as pessoas iam chamar meu pai pra que sempre dirigiu esse carro para a cidade pessoal vai para comercializar o algodão é transportou muito algodão é transportou muitas pessoas principalmente no período de emergência tudo para feira essas coisas toda quarta-feira toda quarta-feira estava aí indo para a cidade de cajazeira tem história é um carro que tem história um carro que tem acima de tudo tem muita a gente sente muito saudade né ao ver é esse carro principalmente lembrando nesse período período que que passou e que fica na memória de cada um é um carro que o carro azul é de seu mirou também o neto azul de seu mirou como era conhecido e fica saudade fica lembranças boas daquele tempo é um carro está é muito bem conservado carro zelado sempre foi zelado e que pertence a história da nossa família e aí e aí e aí e aí